Uma das características mais importantes para que uma empresa seja inovadora e criativa é a união de pessoas com diferentes habilidades, com diferentes skills, trabalhando juntas por um mesmo objetivo. É por isso que hoje nós vamos falar sobre as equipes cross-funcionais e como você pode trabalhar dessa maneira na sua organização. As equipes cross-funcionais vêm se tornando cada vez mais comuns nas organizações hoje em dia. Aquela velha história que a gente ouvia as pessoas dizerem, olha, isso não é o meu trabalho ou eu fiz a minha parte, tendem a acabar. Porque a forma com que a gente organiza, a maneira com que a gente forma equipes nas organizações tem mudado bastante, especialmente nas organizações que trabalham com profissionais do conhecimento, especialmente nas organizações que precisam fazer algum tipo de trabalho criativo. Então, qual é a diferença? Antigamente nós tínhamos as equipes funcionais. Por exemplo, numa equipe de desenvolvimento de software, numa empresa de software, era comum que você tivesse uma equipe de análise, uma equipe de levantamento de requisitos, uma equipe de desenvolvedores, uma equipe de testadores, uma equipe de designers. E o trabalho, ele ia navegando nas equipes. Então, o trabalho passava de uma equipe para outra equipe. Eram equipes funcionais, porque as equipes eram formadas por pessoas que tinham a mesma função. Por exemplo, uma equipe só com desenvolvedores. Todos os desenvolvedores, todos desempenhavam essa função de desenvolvedor na equipe. E hoje em dia, o que acontece é que as empresas misturam essas pessoas todas e formam uma equipe, por exemplo, que tenha um analista, que tenha dois desenvolvedores, um testador, que tenha um designer, por exemplo, que tenha uma pessoa especialista em usabilidade. E essas pessoas vão trabalhar juntas para atingir o mesmo objetivo. Elas vão ser capazes de executar o trabalho do início até o fim. Elas vão trabalhar colaborativamente. Isso é muito interessante porque equipes cross-funcionais são tão importantes. Porque o canal de comunicação necessário entre pessoas de diferentes habilidades, diferentes skills, é maior do que o canal necessário para as pessoas que têm exatamente a mesma função. Porque as pessoas que desempenham a mesma função têm a mesma língua, elas se entendem melhor. Então você colocando as pessoas com skills diferentes juntas, para que elas colaborem e realizem juntas o que precisa ser realizado para atingir o objetivo, além de ter um ambiente mais criativo, mais diversificado, além de ter pessoas comprometidas com o objetivo final, em vez de apenas fazer a minha parte, você consegue também gerar mais eficiência no seu processo, no trabalho. Então é por isso que cada vez mais a gente encontra equipes cross-funcionais nas organizações. No artigo da Harvard Business Review, How Diversity Can Drive Innovation, eles explicam exatamente o impacto que você unir pessoas com skills diferentes tem na inovação de uma organização e também é possível encontrar uma correlação com a prosperidade, com o crescimento das organizações que trabalham dessa maneira, que trabalham com maior diversidade e que misturam os skills das pessoas em times e em equipes. Uma outra possibilidade, um outro formato que vem se tornando cada vez mais comum são as equipes multifuncionais, que é diferente de funcional, mas também é diferente de cross-funcional. A grande diferença é que na equipe multifuncional, além de você ter profissionais com habilidades distintas, os profissionais desempenham diferentes funções dentro da equipe. Então numa equipe cross-funcional você pode ter desenvolvedores que só desenvolvem, um testador que só testa, mas eles trabalham juntos no mesmo objetivo. Quando você está falando de equipes multifuncionais, significa que as pessoas podem desempenhar diferentes funções. Então uma mesma pessoa naquela equipe, ora pode fazer um trabalho de desenvolvedor, ora pode fazer um trabalho de testador, ora pode estar fazendo um trabalho comercial, de marketing, ou seja, ele é um profissional que consegue desempenhar diferentes funções. Esse é um outro modelo que vem se tornando cada vez mais comum nas organizações, é um modelo que promove pessoas mais generalistas, ou melhor, especialistas generalistas. São os profissionais T, aqueles profissionais que têm uma grande diversidade de coisas que eles conseguem fazer, ou seja, eles são generalistas, mas eles são especialistas em algum assunto também, entendem a fundo aquele assunto. Por isso são chamados de profissionais T. Essa foi uma ideia que surgiu numa empresa chamada Ideal, e que vem se disseminando cada vez mais também no mercado, e outras empresas vêm adotando esse tipo de política e promovendo profissionais com essas características. A gente pode falar mais sobre esse assunto de tipos de profissional no próximo episódio, mas nesse episódio eu queria frisar, então, os três tipos de equipe que a gente pode ter numa organização. As equipes funcionais, que são equipes formadas com pessoas na mesma função. As equipes cross-funcionais, que são equipes formadas com pessoas de funções diferentes. E as equipes multifuncionais, que além de serem equipes formadas por pessoas com habilidades diferentes, também permite que pessoas façam diferentes funções dentro da mesma equipe. Espero que você tenha gostado desse assunto, desse episódio. Para para refletir um pouco que tipo de comportamento você espera dos seus colaboradores, né? E se você é um profissional que tem essa atitude de delimitar exatamente o que você faz, e não passar daquele ponto, não ajudar outros profissionais, não sair da sua zona de conforto para fazer algo um pouco diferente, começa a repensar, porque esse tipo de comportamento vem sendo cada vez mais questionado pelas empresas, pelas organizações. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, não esqueça de deixar um comentário com a sua opinião sobre esse assunto. se você estiver ouvindo o podcast, não esqueça também de deixar o seu review do podcast e se inscrever no podcast. Muito obrigado e até o próximo episódio.